9 para o Brasil, nono ponto da Paula, ótimo passe de contra-ataque da Sassá, Fofão acelerando o jogo na ponta com a Paula Vem a Sassá, Takeshita, Fabiana, olha Fofão, jogando de graça para o outro lado, contra-ataque japonês, largadinha por cima do bloqueio Fofão estava bem posicionado ali na cobertura do bloqueio, Paula bota no chão, Brasil vai abrindo diferença, 14 a 9 Já são 5 pontos e a seleção brasileira, aí o resto é consequência disso Sassá, agora a bola não passou, ponto japonês, 14 para o Brasil, 10 para o Japão Primeiro set, o Brasil venceu 25 a 16, no segundo deu o Japão 25 a 23 Saque da Kuri Hara, Fabi, Fofão, Sheila, por cima do bloqueio, né? Aí lá no alto a Sheila para atacar essa bola Olha a repetição Lindo o levantamento da Fofão, porque o passe não era perfeito, mas ela saiu para a bola para dar velocidade à jogada e não perder a sintonia Ótimo também o ataque da Sheila que voltou para o jogo, hein? 15 a 10, erro de recepção, Brasil abre 6 de vantagem, 16 para o Brasil, 10 para o Japão Parada técnica obrigatória Segundo colocado na fase de classificação, São Caetano disputa com o Pinheiros, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei Amanhã, 11 da manhã, horário de Brasília, transmissão ao vivo no Sport TV Esse ponto que a gente viu agora, né? O ponto de saque foi apenas o terceiro ponto de saque do Brasil em toda a partida até aqui O Brasil tem 11 pontos de bloqueio Isso significa aquele primeiro set que nós pontuamos 8 vezes nesse fundamento E nós não bloqueamos no segundo set Mas isso se desconcentrou mesmo A facilidade do primeiro set relaxou as meninas do Brasil Mas a derrota no set também mexeu com os brisos e elas voltaram muito melhores Começaram inseguras na recepção, reorganizamos isso, o ataque está mais agressivo O Fofão voltou a trabalhar com velocidade O Brasil domina completamente, é uma equipe muito melhor do que a equipe japonesa Só dá para perder para si mesmo, para a própria cabeça Com algum tipo de desconcentração É, isso fica muito claro contra o Japão, né? Porque as meninas contra a Itália, Estados Unidos, Cuba Já é uma história diferente, porque elas até têm mais time Mas é um jogo sempre equilibrado Agora contra o Japão, realmente fica gritante essa diferença Toque na rede ali, né? Da jogadora brasileira Pelo menos me deu a impressão que o hábito de baixo marcou esse toque na rede Sacando a Erika Araki Sacou do chão, colocando em cima da Paula mesmo, hein? Paula, ela recepcionou, atacou, botou no chão 17 a 11 para o Brasil É isso, agressividade no ataque Não tem que ficar largando bola contra o Japão, não Largadinha contra o Japão favorece o giro do jogo delas Tem que acelerar o ataque, vir quente mesmo assim Como vem fazendo e muito bem a Paula nesse set Takeshita Bola foi fora, hein? Será que desviou? Desviou sim Desviou no bloqueio Ataque da Sheen 17 a 12 Bola foi dentro Pegou de levinho na fofo, mas a bola foi boa Fofão Sheila Atacou pra fora Sheila não bate ninguém O Japão tentando se aproximar do placar desse terceiro set 17 a 13 Esse foi um erro por acaso Sheila veio com tudo, agora não segurou o braço não Veio com tudo pro ataque, acabou exagerando no golpe Mas eu tenho o domínio do set, continuar mantendo a tranquilidade É o que tá fazendo até agora Agora voltou a jogar bem Entrando aí a Oyama Kana Tem 1,87 Entra pra aumentar a estatura da rede do Japão Outro ataque pra fora da Paula Ela fica olhando, não teve desvio do bloqueio Brasil errou dois ataques seguidos E aí é o seguinte, né? A torcida japonesa cresce A equipe do Japão também Essa é a dificuldade do jogo Olha aí, ó Ex 17 a 15 Um erro no golpe de vista dessa sábado Agora não é hora de, na dúvida, deixar cair Na dúvida, tem que passar Não só deixa a bola cair Você tem certeza que a bola vai fora Não é hora de facilitar Terceiro erro consecutivo da equipe brasileira Amanhã tem eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 ao vivo Pra se manter na liderança argentina Que era a vitória contra a Bolívia Argentina e Bolívia Às 5 da tarde, horário de Brasília Do Sport TV E no Sport TV 2, 9 e 10 da noite Tem Paraguai e Equador E na sequência, Colômbia e Venezuela É, a Zé Roberto sente que foi um momento de desequilíbrio mesmo Um erro no golpe de vista no último ponto da Sassá agora E dois erros de ataque O da Paulo, então, foi por um milímetro A variação de ataque foi perfeita Foi um pequeno erro na conclusão Nada que possa abalar a equipe brasileira Manter a tranquilidade E seguir variando as jogadas de ataque Saque errente a rede Bom saque de novo Paula fica no bloqueio O Japão encosta de novo 17 Brasil 16 para o Japão Olha, estava 17 a 11, hein Foram 5 pontos seguidos do Japão nesse bloqueio Fofão Jogou para a Valeusca Finalmente o Brasil sai dos 17 pontos Em 18 a 16 E a Valeusca fazendo uma grande partida A jogadora brasileira que mais pontuou no ataque Aliás, a Valeusca, depois da derrota contra a Itália Assumiu meio que um papel de líder da jogadora A gente sente ela como referência da equipe do Brasil Bom, e saiu a Oyama Cana Voltou a Shein Número 5 Quando a Cana vai para o fundo na quadra A Shein retorna Porque ela tem melhor jogo na recepção Pegou no bloqueio Não confirmou o ponto do Brasil não A bola pegou no bloqueio O áudio deu para a gente sentir que a bola toca na Fofão É, tocou mesmo, né? 18 a 17 De novo a Shein Fofão, Valeusca Bota no chão O ponto é brasileiro 19 a 17 Valeusca está chamando a responsabilidade de decidir os pontos para o Brasil mesmo Sente que o jogo está bom pelo meio Quando o passe vai na Fofão Vai na mão da Fofão Ela vem pedindo o bola e está pontuando É o décimo primeiro ponto dela de ataque Bloqueio chegou Ponto de bloqueio do Brasil Ataque da Kuri Hara E o bloqueio chegou A bola caiu curta do outro lado na quadra japonesa Olha a repetição Fofão e Fabiana Parece que tocou nas duas, né? Estão forçando o jogo para cima da Fofão o tempo inteiro 20 Brasil, 17 Japão agora 21 a 17 É só concentrar um pouquinho que a vantagem aumenta de novo E botar pressão na equipe japonesa Que sempre respeitou o vôleibol brasileiro Não pode se intimidar porque o ginásio está lotado Tem que continuar vibrando e ir para cima das japonesas Deu defesa, hein? Ótima defesa da Paula Sassá atacando lá no fundo da quadra Bola boa da Sassá 22 a 17 para o Brasil Fica três pontinhos De fechar o terceiro sete Como entrou bem a Sassá, hein? Mérito do Zé Roberto Teve a sensibilidade no início do sete Me deixou abrir muito Já lançou a nossa ponteira reserva Que entrou muito bem no jogo Ponto de saque do Brasil 23 a 17 Só faltava um ponto de saque da Valeusca Que acabou de acontecer Porque ela já tem dois de ataque E dois de bloqueio Valeusca sacando de novo Takeshita para Curihara Bateu por cima do bloqueio Deu defesa da Valeusca Vem contra o ataque do Brasil Com a Sassá Bola fica no bloqueio Ponto brasileiro Tem set point o Brasil Sassá procurando a pequenininha no bloqueio Atacando com consciência Esse estilo de jogo Contra equipes mais baixas É um estilo de jogo perfeito para Sassá Tem muito volume de jogo A única dificuldade dela Volto a dizer É enfrentar grandes bloqueios Contra a equipe japonesa O jogo é excelente para ela Rede alta do Brasil Fofão saindo Carol Gattaz entrando Deu defesa Bola voltou para a quadra japonesa Tem set point o Brasil Olha o bloqueio Tentando chegar Chegou a tocar na bola De leve Mas foi lá no fundo da quadra 24 a 18 E a Fofão agora volta É um bloqueio bem alto mesmo Com a Carol Gattaz Com a Fabiana Mas Acabou caindo lá no fundo da quadra E nesse saque para fora do Japão O Brasil fecha o terceiro set 25 a 18 Como você já在